Hospitais de São Paulo já estão implementando as teleconsultas recém-liberadas pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos com André Tau ao vivo. Diante desse cenário de quarentena, como é que vai funcionar isso? É importante, André. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O objetivo é que as teleconsultas possam acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto durar a pandemia. Médicos do Hospital das Clínicas vão analisar à distância casos graves e exames de pacientes internados em qualquer hospital de São Paulo e até de outros estados do Brasil. Testes já foram feitos com dois hospitais daqui da capital paulista e a expectativa é de que até 800 casos por dia possam ser analisados desta forma pelos médicos, como explica o coordenador do programa. Esse protocolo foi discutido com as equipes da Espanha, da Itália e da China para evitar que erros, problemas que não deram certo lá, para que nós não repetíssemos esses problemas aqui. É uma doença nova, ninguém conhecia as lesões que esse vírus causava porque ele não existia, então estamos adaptando as técnicas de ventilação, as chamadas estratégias protetoras de ventilação mecânica para essa condição.